Olá, minhas princesas e meus príncipes, tudo bom com vocês? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da saga Profissão Maquiador. E o tema de hoje nós vamos falar sobre maquiagem à prova d'água versus maquiagem à prova de lágrimas. Mas antes da gente ir pra esse tema lindo, perfeito, maravilhoso, tudo de bom, que muita gente tem curiosidade, se você é novo por aqui, que é o de paraquedas no canal pelo tema do vídeo, seja muito bem-vindo, aproveita, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte dessa família linda de princesas e príncipes. E se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, tá esperando o quê? Porque quando eu não estou aqui, eu estou lá e lá eu compartilho dicas exclusivas que vocês não veem por aqui no YouTube, tá bom? Então vem ficar mais um dia. Então bora lá, sua cliente vai chegar lá cheia de autoridade, vai falar que quer uma maquiagem à prova d'água, que ela quer chorar horrores e quer que essa maquiagem dura, fixe, e a gente sabe que não é bem assim, tá? Maquiagem à prova d'água ou resistente à água é totalmente uma coisa, e maquiagem à prova de lágrimas é totalmente diferente, é outra coisa. Ah, maquiagem à prova d'água, gente, você pode entrar debaixo do chuveiro, que essa maquiagem ela não vai sair, entrar numa banheira, que a maquiagem ela não vai sair, ela vai estar lá fixa, intacta, perfeita. Vejam esse tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A lágrima, gente, ela possui uma composição totalmente diferente, ela possui gorduras, sais minerais, proteínas, outras composições, e toda essa composição junta que foi feita para proteger os nossos olhos, umedecer, agir como um colírio para proteger dos fatores externos que acontecem no nosso dia a dia. Quando ele desce na nossa pele, vem abrindo aquele caminho, assim, da felicidade, e a pele fica toda manchada. Então, quando eu tô arrumando uma noiva, e aí vem uma surpresa para a noiva quando ela tá pronta, me dá uma raiva tão grande, porque aí o povo diz, pode chorar, pode chorar que a maquiadora tá aí, que ela resolve. Vem se eu já sou aquela que dou aquele grito, chore não, segura a emoção, por quê? Por mais que nós, maquiadores, temos conhecimento técnico para aprender a corrigir caso a noiva chore, o acabamento, ele não fica perfeito conforme aquela pele feita de primeira vez, sem remendo, sem outra cobertura por cima, então, não fica a mesma coisa a maquiagem. E é muito importante que a noiva, ela tenha ciência, que você deixe muito claro que maquiagem na prova de água, ela vai fixar, mas a prova de lágrimas, não. São coisas totalmente diferentes, porque tem gente que acha que é a mesma coisa, aí depois chega e fala, ai, eu chorei, minha maquiagem, ela saiu inteira. A culpa, ela não é sua. Então, é muito importante que seu cliente, ele tenha conhecimento dessa informação, até mesmo para que ele não se sinta enganado, tá? Então, assim, a noiva, às vezes, ela chora horrores, aí abre, no casamento ela não sabe corrigir, vira uma caca depois. Então, é claro que hoje nós temos diversos produtos no mercado e estilos de maquiagem que auxilia que a maquiagem, ela fique mais resistente. Mas, gente, lágrima é lágrima. Até mesmo quando você compra, por exemplo, uma cola de cílios à prova d'água, você pode derramar água que o cílios não vai descolar. Se você chorar, o cílios, ele começa a descolar. O pH é diferente, a composição é diferente e vai dar diferença mesmo. Claro que para a noiva nós temos a maquiagem do Airbrush, que é uma maquiagem mais HD, à base de silicone, que ela faz com que essa maquiagem, ela dure aí umas 12 horas, em perfeito estado. Mas lembrando que lágrima sempre vai ser lágrima, tá? Então, é importante que sua cliente, ela tenha noção disso, para que depois ela não se decepcione e saia falando mal do seu produto, injustamente em vão e sem conhecimento técnico. Então, esclareça isso muito bem. É claro que para a noiva a gente dá dicas também de como ela chorar, né? Como ela apoiar, para que a pele dela não piore, não abra. Então, ficou claro para vocês a diferença de prova d'água e a prova de lágrima? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Me conta aqui nos comentários os perrengues que você já passou com maquiagem, um cliente achando que a maquiagem, a prova d'água é a prova de lágrimas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!